Convocamos essa atualização porque algumas coisas já estão praticamente definidas e outras, logicamente, serão definidas tudo de um decreto que deverá sair na sexta-feira. E eu poderia dar um exemplo bem simples. Do mesmo jeito que a flexibilização no interior nos incomoda e cada vez mais será barrada a entrada em Belo Horizonte, nós temos que humildemente seguir o exemplo do que está acontecendo na Grande BH. Então, a questão das máscaras já deverão ser parte desse decreto que dará segurança igual a toda a região metropolitana de Belo Horizonte. A respeito de prefeituras que simplesmente escrevem e não fiscalizam, nós estamos contando hoje com a Polícia Militar de Minas Gerais para nos informar aonde está tudo liberado, aonde o contágio está disseminado. Eu gostaria de encerrar antes qualquer pergunta que eu possa responder, porque estão todos aqui para responder, é que não o plano de flexibilização vai seguir o protocolo internacional que será comandado pelo Comitê de Combate ao Coronavírus, que fazem parte o secretário Jackson, o doutor Estevam, o doutor Unaí e o doutor Carlos. Então, não é o prefeito. E voltar a repetir a singela frase. Nós temos três coisas para fazer. Primeiro, o que todos nós, inclusive o prefeito, quer. O fim dessa tragédia e que todo mundo volte ao convívio. Seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, dos bares, dos sábados, dos domingos. Faltam dois, o certo e o errado. E Belo Horizonte optou pela ciência, Belo Horizonte optou pela tecnologia matemática e desse propósito Belo Horizonte não vai sair. Desculpe. Da Coviz não, viu, gente? Isso é desmame de cigarro. O grande problema que não adianta, não vai adiantar pressão de nenhuma instituição, de nenhuma federação, de nenhuma confederação. Nada vai desviar o propósito de Belo Horizonte de não virar Milão. Está certo? Um prefeito interior, foi citado até pela reiceitora Gazola, da UFMG, disse uma frase que eu vou tentar plagiar. Eu prefiro 10 mil desempregados do que 50 mil mortos. Então, eles continuam no comando, eles vão nos dizer quando e como voltar à cidade, à normalidade. Há ônibus lotados, sim. 20, 15, 20% das linhas continuarão. Nós estamos numa guerra. Há problemas de ainda venda de coxinha em, como eu vi hoje aí na Fonse Pena, em bar. Nós vamos tentar combater. Mas é guerra, gente. E na guerra, ninguém consegue 100% de excelência em nada. Um pouco de conhecimento, todos sabem que ninguém consegue 100% de nada. Então, estamos colocando em alguns lugares, o secretário Jackson me disse, pias, sabonetes, em lugares públicos. Nós estamos encomendando máscaras para as populações carentes. E nós temos aí que nós não estamos colocando máscara à disposição de pobres. Porque no Brasil, durante décadas, não souberam diferenciar pobres de miseráveis. Mas, agora, eu acho que alguém está descobrindo que nós precisamos de faculdade, que nós precisamos de médico, que nós precisamos do SUS, que nós precisamos de tecnologia. Depois de tudo que aconteceu, eles estão descobrindo que nós precisamos de ciência. E eu disse, de outro dia, em uma live que foi para a Câmara, que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, estou, se não me engano, no estudo que ele fez da gripe espanhola de 17, e descobriu que as cidades mais duras tiveram o menor número de mortos e a maior retomada econômica. Citou a Filadélfia como uma cidade frouxa e, muito perto, Cleveland como uma cidade dura. Isso é um estudo muito recente. e descobriu que a saída da crise econômica de Cleveland, além da diminuição maciça dos mortos, foi muito mais rápida do que a da Filadélfia. Filadélfia era. Então, eu queria dizer que, sexta-feira, sairá novas medidas duras, mais equilibradas, estudadas, por isso que não vai ser feito hoje. E estão todos aí à disposição, nós estamos fazendo o que podemos, mas continuaremos com o apoio de toda essa equipe que está aqui reunida, tratando o assunto como deve ser tratado, por gente que entende do assunto. Muito obrigado. João Filipe Lolli, Rádio Itatiaia. Boa tarde a todos. O som está saindo, não é? Boa tarde a todos. A gente está transmitindo também a sua entrevista na Rádio Itatiaia, prefeito. E eu queria saber do senhor a respeito desse estudo para o retorno. Já ouvi de algumas pessoas aqui da prefeitura que, quando ele acontecer, ele será gradual. E o senhor sempre cita que as medidas vão ser definidas pelo comitê, que tem o doutor Jackson, os três infectologistas, se não me engano, o secretário André também. Enfim. A Câmara de Vereadores tem cobrado que esse comitê tenha participação tanto de representantes da sociedade civil quanto da própria Câmara. Os vereadores tentaram ontem discutir em algum momento esse tema, mas acabaram mais brigando do que discutindo o assunto. Inclusive dois proeminentes integrantes da base do senhor. Como é que o senhor vê esse pedido, essa discussão de volta do comércio, quando ela acontecer, da forma que ela deve acontecer, essa é uma discussão que teria também que ter esses outros integrantes? Olha, eu posso responder de uma forma muito simples, sabe? Eu que sou prefeito, não tenho gabarito para participar dela. Eu vou apenas fazer cumprir. Então, acho uma pretensão muito grande, eu não sei de quem foi dito isso, de se sentar com três infectologistas e com um secretário de saúde que trabalha no SUS desde 1982 para discutir reabertura, ou protocolo de reabertura da cidade. Eu acho que as coisas, em Belo Horizonte, tem que ter limite. E aí, extrapola um pouco do limite até do senso ridículo. Gabriel, TV Globo. Boa tarde, prefeito. A partir do decreto de sexta-feira, o uso das máscaras para a população vai ser obrigatório? Se for, como que essas máscaras vão chegar à população? Olha, a máscara, nós não somos obrigados a entregar a máscara para a população, não. Nós estamos fazendo a entrega para miseráveis, invisíveis, que o Brasil, pelo que eu estou vendo aí, nem sabia que existia. Nós, não. Nós tratamos desse povo há três anos e meio aqui na prefeitura. Mas, eu não sei, cada um vai ter... Nós só vamos permitir, a princípio, 500 de máscara. de máscara. Faz com meia, faz com camisa, faz com fralda. Faz com isso, não é... Só vão andar com máscaras. E a população tem que cuidar dela mesma. E qual será a punição para quem não usar máscara na rua? Não entrarão... A princípio, não entrarão nos estabelecimentos públicos. Depois, a gente pode estudar alguma coisa. Nós precisamos da população, gente. Nós não estamos enfrentando a população, não. Existe um negócio que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, parece que é um enfrentamento. Nós contra a população. Eu não estou pedindo para a população usar máscara por minha causa, não. Porque eu estou preso em casa. Eu estou pedindo à população é para vir junto com a gente usar máscara. Sabe? Não há enfrentamento nenhum contra Belo Horizonte, não. É todo mundo junto, usando a máscara. Eu tirei a minha máscara agora porque eu vim dar uma entrevista aqui porque eu estou todo mundo longe de mim. Então, o enfrentamento não é nosso contra eles, não. É todo mundo junto. Nós só temos um inimigo. O ministro foi muito claro nisso. Nós estamos lutando contra um inimigo só. Então, é o seguinte. Se não tiver um capacete e o tiro estiver comendo, caça um pinico e põe na cabeça, porra. É só isso. Porque nós temos que nos proteger. Lucas, o tempo. Boa tarde, prefeito. A Prefeitura de Esmeraldas anunciou hoje a reabertura do comércio lá na cidade. Vai ter a medida de restrição, como foi anunciada na época, para Lagoa Santa? E a outra pergunta é sobre um estudo da UFMG que mostrou que o centro tem muitos prédios ocupados que poderiam servir de abrigos para os moradores de rua durante essa pandemia de coronavírus. A Prefeitura tem intenção de fazer... Na UFMG? Da UFMG. Não, olha aqui. Quanto à questão de moradores de rua, nós já resolvemos. Nós temos um diálogo espetacular com a UFMG há muitos anos. Então, se precisarmos, nós vamos recorrer. Quanto à questão dos ônibus, aqui em Belo Horizonte tem uma coisa. Já está decidido. Então, se lá afrouxou, não vai entrar. E aí nós temos a guarda e nós temos a polícia. Está certo? Isso já está resolvido. Garcia, recorre. Boa tarde a todos. Prefeito, em meio a esse isolamento, embora o senhor esteja firme desde o início e se destacando por isso, com pressão de empresário para voltar a funcionar, da população, o senhor se sente só, o senhor se sente isolado nessa situação, sabendo que o governo do Estado, o governo federal também faz parte dessa pressão. Qual é a sua sensação em relação a isso? Pregando no deserto, como é que o senhor se posiciona em cima disso? Sinceramente, eu não estou pregando no deserto. Eu, quando mexi com futebol, eu criei o maior centro científico de esporte do país. Então, eu sou um... Muita gente que pode não saber, eu sou um amante da ciência. E talvez aquela coleção de caneco que eu enfiei lá dentro do Atlético, boa parte dela seja por respeitar a ciência. Sabe? E te digo mais para não ficar de vítima e de solidão, porque essa equipe aqui não deixa ninguém ficar sozinho, né? Fora os que não estão. É que esse papel de solidão cabe aos que realmente estão na solidão. E pior, na escuridão, porque quando eu sento com médicos, quando eu sento com cientistas, quando eu sento com a Polícia Militar de Minas Gerais, quando eu sento com a Guarda Municipal, quando eu sento com a Defesa Social, com a Maíra, eu não posso estar solitário, né? Então, eu não me sinto nem um pouco solitário. Eu me sinto muito bem pelo que eu estou fazendo. E, de mais a mais, eu não fui eleito para agradar e nem desagradar governador ou presidente da República. Só mais uma pergunta, prefeito. O senhor é uma importante liderança política, inclusive na região, não só em Minas Gerais. Hoje, no cenário, a gente sabe que ainda há um tempo hábil para se falar em eleições no Brasil inteiro. São 5.200 e tantos municípios. Hoje, qual é a sua opinião como uma liderança política, independentemente do que o senhor esteja pensando na política, mas, de um modo geral, como uma liderança importante, um nome importante, é para ter eleição municipal no Brasil ou não há clima de forma alguma? Eu já tenho muito problema para resolver. Então, deixe os problemas do Congresso e de Brasília para eles resolverem. Vitor BHZ. Boa tarde, prefeito. A gente tem visto que, depois daquela publicação do último decreto, os comércios fecharam praticamente aqui na região do centro, porém, aumentou muito o volume de pessoas circulando nos centros comerciais, nos bairros. A nossa equipe até flagrou muito movimento em Venda Nova e a gente estava até mesmo conversando com trabalhadores dos serviços essenciais e eles ficando surpresos com um grande número de pessoas nas ruas. O que a prefeitura pensa em fazer para conscientizar cada vez mais a população que é momento de ficar em casa. E uma outra questão que eu queria ver com o senhor é que esse aumento no número de pessoas nas ruas se deu por conta do auxílio emergencial do governo federal. Filas ficando muito grandes, aglomeração de pessoas. A prefeitura tem, estuda, ajudar a controlar essa fila, que é uma reclamação também da população. Olha, nós já estamos com a guarda municipal por conta disso. É claro, uma cidade de 2 milhões e 700, 800 mil habitantes, nós... é a guerra. Não, vamos falhar. Mas nós temos um monitoramento já de transporte e já temos um monitoramento que está vindo aí de telefone celular. Então, nós temos que esperar os resultados para ver o nível que nós estamos atingindo de isolamento social. Isso é uma última pergunta. com relação a algumas cidades que estão sendo feitos os decretos, determinando que comércio não abram, mas que não está sendo feita uma devida fiscalização. Como é que a prefeitura está lidando com isso? Polícia Militar está nos ajudando e muito nisso. Como sempre nos ajudou. Larissa Alterosa. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito. Em relação à saúde, como que estão os hospitais? Existe um levantamento? Eu vou pedir o seguinte. A partir de agora, nós estamos aqui com todos, todos, infectologistas, médicos, polícia militar, guarda. Então, eu vou ficar aqui falando tudo como um ensaísta raso. Então, eu gostaria que essas perguntas... Eu me retiro agora, porque acho que o principal, eu já falei, que é sobre o decreto que nós vamos soltar sexta-feira, Vitor. A partir de agora, saúde, perguntem para a saúde, limpeza da cidade, ônibus que estão fraudando, o decreto está ali, o André, o Pratos está aqui. Eu acho que vai ser uma resposta rasa e se não for errado. Dá licença, muito obrigado. Obrigada. Hospital, então, responde aqui, já. Essa pergunta se refere aos leitos gerais ou aos leitos de COVID? Os leitos de COVID, no caso, refletem nos gerais. Como que está esse levantamento? Nós temos 309 leitos de enfermaria, 276 estão ocupados. Em relação aos leitos específicos para a COVID de CTI, nós temos 109, tem 21 ocupados. Ok, obrigado. Pedro, RedeTV. Muito boa tarde. Eu não sei qual o secretário que poderia responder a essa pergunta. Pode fazer a pergunta que a gente encaminhe. Pode falar. Tá. Alguns municípios brasileiros pensam também em trazer um auxílio à população, auxílio financeiro, assim como o governo federal. A Prefeitura de Belo Horizonte também pensa em trazer esse auxílio? Há algo a ser estudado nesse momento sobre? André ou Fuad? Doutor Fuad Noman, secretário de Fazenda. Boa tarde. A Secretaria da Fazenda, junto com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Defesa Social, Saúde, tem feito, já fez, vários instrumentos de apoio às pessoas com mais necessidade. Ou seja, nós já distribuímos a cesta básica para as crianças que deixam, para as famílias das crianças que deixam a escola. A secretária Mayra pode explicar mais detalhadamente. Isso custou mais agora 400 mil cestas básicas. Isso custou perto de 100 milhões de reais, 80 e poucos milhões de reais. Exatamente como um ponto de apoio a essas pessoas mais carências. não se cogita de distribuir dinheiro para as pessoas, porque isso o governo federal já está fazendo. O governo federal está dando dinheiro para as pessoas, 600 reais por pessoa, e nós estamos dando cesta básica, estamos dando kit de limpeza, e agora, não vou antecipar, porque o André vai falar, mas tem as máscaras que nós vamos também fazer a distribuição. Então, eu acho que dentro do âmbito da prefeitura, nós entendemos que estamos dando a maior contribuição que nós podemos dar para as pessoas que têm necessidade e carência. Agora, sobre essa distribuição das máscaras, ficaria a cargo de quem? Saúde e Guiavalá. Sim. Quando que o município começa a distribuir essas máscaras? O processo de compra das máscaras foi deflagrado hoje. Então, tem que se fazer um termo de referência, tem que licitar, etc. Então, eu acredito que os fornecedores, provavelmente, vão pedir um prazo para entrega, que eu ainda não sei qual que é. Então, eu acredito que antes de duas semanas é muito pouco provável que a gente consiga fazer essa distribuição. Então, talvez a entrega das máscaras venha após esse decreto do Calil. Pode ser. Certo. Uma outra pergunta que eu tenho é sobre também a instalação de pias e sabões nas áreas públicas. Quando começa? As pias já estão prontas na Praça da Rodoviária, na Praça da Estação e na Lagoinha. E os kits de higiene já foram distribuídos. É isso? O secretário Maíra pode falar melhor sobre a distribuição dos kits. Mas as pessoas já receberam, das áreas mais vulneráveis, já receberam os kits. A gente só está colocando uma área onde a pessoa possa higienizar as mãos, que é uma das medidas mais importantes que se pode tomar em relação à prevenção de COVID. A gente tem dito sistematicamente da etiqueta respiratória, de lavar as mãos, de usar álcool gel na impossibilidade. E, muitas vezes, a pessoa está na rua e não tem onde lavar as mãos. E é isso que a gente está fornecendo para elas. Perfeito. A secretária vai falar também, ou não? Maíra, acho que a importância é falar dos kits de limpeza e da diferença das famílias que recebem o kit. As famílias que recebem a cesta básica. Só um momentinho, secretária. E sobre também essa distribuição, que vai, talvez, seja daqui a duas semanas. Essas famílias já receberam também essas máscaras ou não? É uma nova demanda da prefeitura? Ok. Nós começamos, no início do mês de abril, a distribuição das cestas básicas para as famílias de educação, 142 mil famílias. E agora, recentemente, semana passada, a gente ampliou para mais 240 mil famílias, quase 400 no total, beneficiando cerca de 1,5 milhão de pessoas na cidade, considerando essas famílias. Os kits de higiene, a gente começou a distribuição ao longo dessa última semana, e os kits de higiene são para famílias inscritas no cadastro único e que residem em vilas, favelas e ocupações urbanas. Então, do ponto de vista das cestas básicas, a gente tem uma referência de quase 400 mil cestas, 380 mil, para ser mais exata, e, em relação aos kits, são 57 mil kits de higiene. Em relação às pias que foram instaladas em alguns locais de grande circulação, a gente também começou a distribuição de sabonetes para pessoas em situação de rua, através dos serviços que atendem a esse público, inclusive para facilitar ali o processo de lavagem rápido de mãos. Então, como o Jackson disse, são locais com grande circulação de pessoas, a Praça da Rodoviária, a Praça da Estação, na Lagoinha, a gente vai ter outros pontos, a nossa previsão é que a gente tem instalação de até sete pontos na cidade com essas pias. E a outra pergunta é sobre as máscaras. O Jackson já disse aqui, a Secretaria de Saúde está fazendo o processo de aquisição dessas máscaras para elas serem distribuídas a partir aí até daqui a duas semanas, que é a previsão da Secretaria de Saúde. Entendi. Então, nesses kits não foram entregues as máscaras? Não houve nenhuma máscara sendo entregue nesses kits? São coisas diferentes. Nós temos três produtos, vamos dizer assim, hoje disponibilizados pela Prefeitura. cestas básicas, que a gente iniciou desde o início do mês e a gente já está com quase 150 mil cestas básicas até ontem distribuídas. Os kits de higiene, que são para 57 mil famílias residentes de vilas e favelas do Cadastro Único. E um outro produto são as máscaras que a Secretaria de Saúde está fazendo aquisição para fazer a distribuição posteriormente. Obrigado. Daniela Bande. Essa que falou. Maíra Colares, Secretária Municipal de Assistência Social. Viu, gente? Pessoas, algum tipo de punição? André? Prats? Prats, da Guarda Municipal. Boa tarde a todos. Essas áreas de convívio público, elas foram isoladas em alguns pontos. São pontos que se destacavam por promoção de aglomeração de pessoas. O entorno, o logradouro público, são mecanismos naturais de circulação. Como o prefeito bem disse aqui, a Guarda Municipal, nem a Prefeitura, nem a própria Polícia Militar, essas instituições, elas não são contra a prática desportiva. Na verdade, nós estamos vivendo uma circunstância. Para tanto, quando se promove, nas áreas externas, a esses locais que estão preservados, aglomeração de pessoas, essas pessoas vão ser orientadas. Mas, muito mais importante do que a nossa ação, nesse momento, é a sensibilização e a compreensão de todos pelas circunstâncias que vivemos. Se chegarmos num ponto de ter que fazer, cessar aquela aglomeração, nós vamos fazer. Todo mundo sabe, existem condutas, nesse momento de pandemia, que estão enquadradas no nosso Código Penal. Mas, como sociedade, nós chamamos os cidadãos à reflexão sobre isso. Notadamente, na maioria das nossas abordagens, inclusive, que eu pessoalmente fiz, são pessoas com cultura acadêmica que estão promovendo essas aglomerações. Em regra, deveriam ser colaboradores do poder público, nesse momento que essa conduta preserva a vida. Então, nós fazemos, sim, um trabalho de sensibilização orientativo para que cesse aquela prática. Inclusive, buscando que essas pessoas passam a ser colaboradores espontâneos dessas medidas. Se for o caso, se essa conduta ameaçar a sociedade como um todo, nós temos um respaldo de legislação para atuar, porque isso é uma infração penal. Mas nós esperamos não chegar nesse ponto. Por óbvio, essa condição que está aí está exemplificada pelo mundo como um todo. E não é uma iniciativa isolada que estamos tendo aqui. Ok? Dr. Jackson, para complementar. Vocês são muito importantes em nos ajudar a sensibilizar a comunidade belo-risontina pelo afastamento. Nenhum de nós é com atratividade física, pelo contrário. mas só um dado explicativo para as pessoas entenderem. Quando alguém está correndo na rua e já está arquejante, existem trabalhos mostrando que, pela respiração, as bactérias, os vírus, etc., que são eliminados, podem atingir uma pessoa que está até 20 metros atrás dela. Então, é uma irresponsabilidade. Nesse momento, a pessoa fazer uma atividade física num ambiente onde há várias pessoas também circulando. Débora, está de Minas. Boa tarde. Primeiro, para o Jackson mesmo, por favor. A gente mostrou uma matéria hoje que fala que Belo Horizonte, ela está com menos casos, teve menos avanço de casos de coronavírus se comparado às duas capitais importantes, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Isso se dá devido ao rigor do isolamento social na capital de Belo Horizonte? Eu não tenho dúvida nenhuma de que os nossos números refletem a eficiência do isolamento social. E existe uma frase que é muito pertinente, que diz que, quanto mais eficiente, mais o isolamento social parece desnecessário. Então, muitas das pressões que a gente vem sofrendo para terminar o isolamento social vem dessa falsa impressão de que ele não é necessário. Pelo contrário, é exatamente porque ele está sendo eficiente e ele está sendo levado a sério que os nossos números são tão bons. hoje nós temos 21 leitos de CTI ocupados dos nossos 126 específicos para a corona por causa disso. O mais importante é a gente dizer que esse isolamento social preveniu mais ou menos 2 mil infecções em Belo Horizonte. Esse isolamento social preveniu mais de 70 mortes em Belo Horizonte. Isso é mais importante do que dizer que nós tivemos seis mortes em Belo Horizonte. Nós prevenimos mais de 70 mortes com o isolamento social. Outra questão é com relação à consulta online. Como é que está funcionando essa consulta? Está dando certo? Muito obrigado pela pergunta. Está dando tão certo que hoje nós tivemos que dobrar a nossa capacidade de consultas online. Nós tínhamos 12 médicos, passamos para 25. Então, em vez de oferecer 200 consultas online por dia, passamos a oferecer 400. Esses médicos atendem pessoas com sintomas respiratórios que já tenham sido cadastradas num centro de saúde. Isso é muito importante ser dito. Não basta a pessoa ter o problema de respiratório, respiratório tem que ter sido cadastrada no centro de saúde. Então, ela entra no aplicativo, no site da prefeitura e agenda online essa consulta. esse atendimento funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, por 25 profissionais devidamente capacitados para prestar essa consulta. Agora, para o secretário de fazenda, eu acredito... Dr. Floyd. Floyd, o secretário de fazenda, ela vai fazer a pergunta agora. Diante dessa crise econômica também causada pelo coronavírus, tem pouca arrecadação e aí a gente começa a questionar o pagamento dos servidores, ele vai ser mantido em dia? Está tendo algum estudo de corte de salários, de demissões? Como é que está essa questão para os servidores? De fato, os problemas econômicos nacionais refletem no nosso orçamento. A gente não tem um número certo do que pode ser a redução da atividade econômica no país. O Boletim Banco Central fala em 2%, o Banco Mundial fala em 5% e tem alguns organismos que falam em 9%. Se você imaginar que o país tiver uma redução de atividade econômica igual ao Banco Mundial estímulo de 5%, o efeito nas nossas contas é muito severo. nós estamos trabalhando com o número oficial do Banco Central em termos de 2%. Estamos assistindo diariamente, monitorando diariamente as nossas receitas com muito cuidado e eu posso dizer que hoje, com os números de hoje, com a situação de hoje, a prefeitura teme perder um bilhão de receitas esse ano. porque nós temos uma atividade econômica restrita, o ICMS cai, nossa parcela no ICMS diminui, atividade profissional de serviço cai, o ISS cai e não tem muita comercialização de imóvel e TBI cai, então nós estamos. Ontem, tivemos um grande alento com a Câmara dos Deputados tendo aprovado uma medida que nos dará, se ela for aprovada pelo Senado, sancionada pelo Presidente da República, que é o que nós esperamos, ela vai nos dar um grande alento que é a recomposição de ICMS e de ISS aos níveis dos meses de abril para frente do ano passado, o que daria um grande alívio para nós nesse ponto. mas, temos que aguardar esse fato. Então, o que é que nós estamos fazendo frente a essa eminente perda de receitas? Nós estamos controlando as despesas. Nós estamos, provavelmente, essa semana, estudando algumas receitas, algumas despesas que nós podemos reduzir, vamos ter que fazer um decreto de contingenciamento de despesas, logicamente, essas despesas que nós estamos reduzindo, serão em todas as áreas, exceto saúde, exceto assistência social, que são as áreas que estão demandando muito mais recursos. Eu diria para você que hoje, nos números de hoje, nós não teremos problema para pagar salário, mantido essa situação atual, que nós estamos vivendo, não vamos ter problema, esperamos pagar rigorosamente em dia o salário, como viemos fazendo desde o início do governo, mas, algumas despesas nós vamos ter que cortar. o senhor sabe quais despesas que serão prioritárias para cortar no início? Nós ainda não sabemos porque estamos fazendo um levantamento dessas coisas, mas todas as despesas que não forem extremamente importantes nesse momento, nós vamos adiar. O que é mais importante? Ter recursos para que a saúde possa distribuir máscara, por exemplo, ter recursos para que a assistência social possa distribuir bolsa, ou, por exemplo, programação de viagens da prefeitura como um todo. Então, com certeza, é uma coisa que nós vamos cortar, porque eu preciso de cortar dinheiro, cortar despesas de onde não seja crucial. Nós estamos estudando a Secretaria de Planejamento junto com a Secretaria da Fazenda, está fazendo um grande estudo nisso e a gente provavelmente no decorrer dessa semana, no março, início da próxima, já teremos esses números levantados e apurados. Eu quero falar com o comandante Prates, da Guarda Municipal. Comandante. Ele disse que o que tiver que fazer para cessar essa aglomeração, eles vão fazer, a Guarda Municipal vai fazer. Eu queria que o senhor fosse um pouco mais claro, que tipo de medidas que vão ser tomadas com essas pessoas que estão nas ruas, se de repente vai ter o apoio da Polícia Militar também, se as pessoas poderão ser conduzidas ou se vai ser só mesmo uma orientação e pedir que as pessoas retornem para casa, que tipo de medidas que serão tomadas? Essa resposta tem relação com o efeito sistêmico que nós estamos vivendo nas ruas. Qual o segmento hoje mais impactado com essa situação que nós enfrentamos? É a sociedade como um todo. certo? Então, isso se aplica em qualquer circunstância e eu volto a dizer, a questão é um somatório de esforços. Quando eu falo a um limite de responsabilização, eu encontro amparo em um artigo do Código Penal que trata da desobediência à ordem do agente público em situações epidemiológicas para se evitar a propagação de doenças contagiosas. há um respaldo de legislação que permite que você conduza aquele cidadão nesse ato para a delegacia de polícia civil. Falando no jargão popular, é uma prisão em virtude de um descumprimento de uma ordem legal que é não fazer aglomeração de pessoas diante de um enfrentamento epidemiológico. Não se trata absolutamente de outra origem. A orientação do agente é pautada em não se fazer aglomeração de pessoas porque essa atitude promove uma condição adequada para a propagação dessa doença. Então, quando você faz cessar essa prática e você tem um cenário de desobediência, a pessoa está passiva de ser conduzida à delegacia de polícia civil. É esse o cenário. Agora, até hoje, quantas vezes fizemos isso? Nenhuma. Porque, em determinado ponto, o que nós percebemos muitas vezes é até o constrangimento daquela pessoa quando ela é alertada sobre o risco que ela está se colocando e colocando os outros. E aí, como o doutor Jackson disse, o grande trunfo da cidade tem sido a preservação da vida. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro sobre essa questão quando a gente fala da responsabilização. É um limite máximo onde a pessoa pode ser presa por isso. Ok? Doutor Jackson, quer complementar? Só para enfatizar um ponto, quando eu disse dos números dos leitos ocupados, esses números refletem sim a eficiência do isolamento, mas o pior da epidemia ainda está por vir. Então, é importante que a gente diga que nessa hora a manutenção do isolamento é a maior arma que a gente tem. Então, é muito importante que essas medidas de contenção sejam o isolamento social, a etiqueta da tosse, a lavagem das mãos com frequência sejam mantidos com mais rigor ainda, porque, como eu disse, o pior ainda vai chegar, ainda não chegou. A última pergunta, João, 98FM. Boa tarde, alô, boa tarde a todos, acho que vocês já responderam boa parte das perguntas, dos questionamentos, mas eu queria saber mais sobre o decreto de sexta-feira, o prefeito Alexandre, que ali até retornou, ele falou das máscaras, mas quais são as outras regras que serão impostas aqui em Belo Horizonte? André? André Reis, secretário de Planejamento. Boa tarde. Várias delas estão em estudo ainda, a principal delas é a questão das máscaras, a gente está avançando com isso, portanto, o Dr. Jackson colocou que vai fazer essa distribuição via os centros de saúde na cidade, mas a recomendação é que as pessoas possam fazer máscara caseira também, então não é essa dependência dessa distribuição. O foco do decreto, a gente está fazendo algum estudo em relação a trânsito, transporte, tudo, e por isso ele não vai sair hoje o decreto, a gente tem um estudo a fazer até no final da semana, mas o foco é de como a gente consegue orientar a entrada nos lugares onde está sendo permitida a entrada e com a conexão com a questão das máscaras, então, para os supermercados, para os estabelecimentos, as drogarias que ainda podem ter a entrada de... basicamente é isso, por enquanto esses dois pontos, o âmbito das máscaras e também do transporte público, mas é um estudo que a gente ainda está fazendo. André, só mais uma pergunta que a Mário Bianchetti do Diário do Comércio mandou sobre a questão dos comércios, se vai ter mais alguma coisa sobre o Alvará nesse decreto, se tem algum outro tipo de restrição. Não, a princípio não, por enquanto fica como está. É isso, gente, obrigado, obrigado a todos.